Monarquia Livre, nós estamos aqui na página das eleições 2018 e eu estava triste porque a Carla Zambelli não estava sendo eleita deputada federal. Me enganei, acabei de ver o nome dela aqui, até porque ela conseguiu aos 45 minutos do segundo tempo. Está aqui o nome dela, vamos subir um pouquinho aqui, aqui é Carlos, ela teve 75 mil, deixa eu pegar aqui, deixa eu descer mais até, vou descendo mais e mais, não tem pressa, 75 mil, aí eu vou subir um pouco mais porque ela teve mais que isso, aqui está aqui, Carla Zambelli, está aqui a Carla Zambelli, está eleita deputada federal aos 45 minutos do segundo tempo. Parabéns, Carlinha, você é uma deputada federal e aí tem outros aqui de São Paulo que foram aí brilhantes. Major Olímpio, parabéns ao Major Olímpio, tem outros outros aqui, pessoas incríveis mesmo que estão junto conosco na monarquia e na direita. Nós temos Eduardo Bolsonaro, Joyce Hasselman, Kim Kataguiri, foi eleito também, então nós temos outros aqui, muitos de outros partidos não conheço, então vou passando aqui só os que eu conheço. Alexandre Frota, parabéns ao Alexandre Frota, mereceu cada voto que teve. E Luiz Felipe de Orliese Bragança, nosso príncipe, eleito deputado federal, parabéns aí, fez aí mais uma grande história, a sua família, os Orliese Bragança, que foram tirados do poder na base do golpe militar e ele voltou por aclamação popular. Parabéns ao príncipe Luiz Felipe. E nós temos também a Janaína Pascoal, entre outras pessoas do PSL, que se elegeram na campanha de 2018. Agora nós vamos começar a trabalhar por uma nova Constituição e, com certeza, Jair Bolsonaro será o nosso general aí. Ele que é capitão, mas vai passar a ser general para nós restaurarmos a monarquia no Brasil. Valeu! 45 minutos do segundo tempo, Carla Zambelli, deputada federal. Grande abraço!